Oi, queridos e queridas! Vejam só, lá atrás as montanhas, todas brancas. Falei pra vocês que nos próximos dias ir nevar, mas a neve não chegou aqui embaixo. Dá pra ver muito bem aqui no nosso jardim. Ficou branco, sim, mas a neve mesmo ficou nas montanhas. Espero que vocês consigam ver bem. E, pois é, agora são 10 da manhã, 8 graus negativos. E aquele barulho que vocês escutam no fundo do vídeo... Estão ouvindo? São aqueles canhões de neve artificial. É que vocês viram, né, nos últimos dias a gente tinha muita chuva e tal, Então a neve praticamente desapareceu. E também nas pistas de esqui também a neve ficou menos. E agora com as baixas temperaturas, eles ligaram as máquinas e... Dele, é neve artificial. Pois é, gente, indo ao assunto, a Argentina, infelizmente, sempre de novo... Como é que a gente diz? Infelizmente, a gente sempre pode colocar como um título, em vários vídeos já comentamos sobre a Argentina, no sentido de pobreza, no sentido de fortes medidas contra o vírus, né, a favor das pessoas, claro, né. Um país que teve as medidas mais cumpridas em 2020, mais drásticas também, juntamente. E hoje... Pois é, hoje... Infelizmente, eu estou rindo, né, porque isso tudo é um absurdo, gente. E agora se encontra novamente como manchete no nosso vídeo, como título no nosso vídeo, como o país que... A hemisfera sul é um dos primeiros países onde as infecções novas topam aquilo que até hoje foi visto. Nós já estamos conhecendo isso aqui da hemisfera norte de vários países aqui dentro da Europa, França, Espanha, Reino Unido, Áustria, etc, etc, muitos outros países. E sempre se falava, as infecções... As infecções... E a gente está acostumado a isso, né, gente? As infecções normalmente agem de forma drástica no inverno. Com as baixas temperaturas e tal, as infecções vêm aumentando naturalmente, né? A imunidade vai baixando e tal. Mas agora... Na Argentina, que a gente sabe, né, quando a gente... Nós temos na hemisfera norte o inverno, no sul é o verão e depois é o contrário, né? Quando nós temos o verão, vocês têm o inverno. E agora, cada dia que passa, a Argentina bate novos recordes de novas infecções, gente. Vocês têm algo para dizer isso? Aqui, já falei para vocês, aqui na Europa e outros países, a gente vê isso também constantemente, que os números vinham aumentar bastante, mas uma coisa nova, né, que isso também acontece com alto calor. A variante Omicron também está se espalhando pela Argentina. E isso rapidamente. Pela primeira vez, a Argentina registrou mais de 100 mil infecções em um dia. 109 mil 608 novas infecções foram relatadas nos últimos 24 horas. Há apenas alguns dias, o recorde do país de 45 milhões de habitantes era de 50 mil 506 novos casos em 30 de dezembro. Na terça-feira dessa semana as infecções já tinham um número afetado altíssimo era de 81 210 mil. E agora, na quarta-feira, disparou para 95 159. E hoje, então, 109 608. O Omicron nos traz muitas surpresas. as autoridades novamente, escutam só. Não sabemos onde está o limite superior para o aumento. Diz Sônia Tarragona, chefe de cabinete do Ministério de Saúde. Novamente, surpresos que o Omicron, não sei se eles não assistem por exemplo, o canal do Caio, que já veio mostrando há semanas que aqui, o que está acontecendo aqui na Europa com o Omicronzinho, para eles, nova surpresa. Claro, eles achavam que no Sul, como eu disse no início, que não poderia acontecer dessa forma. Mas, o Omicronzinho se mostra é diferente de todos os que a gente já tinha passado. Então, muitas surpresas foram para o Ministério de Saúde da Argentina. O recorde coincide com as feiras de verão no Hemisfero Sul. Milhares de pessoas viajam pelo país durante Ano Novo e Natal e os principais centros turísticos estão ocupados. Apenas algumas províncias ainda têm restrições. A Argentina pensava que como fez aquele bloqueio duro que eles podiam escapar, começavam a reabrir e se vê que agora os números também vêm aumentando bastante. Mas, a Argentina também precisa do turismo, né gente? em setembro, o governo argentino havia coletado numerosas medidas e gradualmente abriu as fronteiras para os estrangeiros. Em 2020, a Argentina havia imposto medidas muito rigorosas contra a propagação do vírus. Em alguns casos, as pessoas só podiam sair de suas casas para compras importantes e consultas médicas. Apesar dos problemas de fornecimento da picada, mais de 72% dos argentinos estão totalmente imunes. A questão de totalmente imune se mostra, né? Provavelmente agora na Argentina eles também vão dizer que são só aqueles que ainda não deram asa, né? Mas a gente sabe, pelo menos aqui nós já sabemos, mesmo o governo ainda está tentando disfarçar, né? Mas aqui a gente sabe que não são só os picados, porque o número que nós estamos tendo aqui na Europa mostra que não pode ser, né? E que se encontra cada vez também mais pessoas nos hospitais que tinham levantado três vezes a asinha. Até hoje numa manchete eu li que a que a atora americana Goldberg também ficou surpreso depois depois ter dado a asa três vezes que ela também ficou infeccionada. Todo mundo surpreso, né? Todo mundo chateado, todo mundo continua achando que a culpa é dos não-picados. Apesar de dos não-picados serem tirados em muitos países totalmente fora da sociedade praticamente os não-picados não podem mais fazer nada nem ir no restaurante nem ir no hotel nem ir em muitas lojas etc. Pelo menos era, né? Agora já está mudando novamente a gente não sabe, mas a confusão está completa, né? E mostra claramente que não pode ser por causa dos picados porque eles foram tirados fora da sociedade fora das da dos encontros de muita gente, né? E mesmo assim, ó os números vêm disparando, né? Mas mesmo assim a gente acha ainda que a culpa é dos não-picados. Pois é, gente. Vamos continuar observando a Argentina como muitos outros países ao redor do mundo que sempre no passado já dominaram as manchetes, né? Nós vamos ficar de olho e queremos também sempre de novo informar vocês não só aqui da Alemanha da nossa região como também da Europa e do resto do mundo. Enquanto a gente tem informações para passar para vocês que a gente acha importantíssimos valiosos e enquanto nós somos deixados, né? Vocês sabem como são as coisas como muitos outros já aconteceu que né? Gente, forte abraço um ótimo dia para vocês com oito graus negativos sem luva, né? mas o sol batendo na cara isso é gostoso gente frio um ar gostoso um ar assim quando você respira fundo entra no pulmão e você sente um tipo assim de uma renovação as vezes quando a gente vai nos países no passado hoje em dia não pode ir mais praticamente nos países quentes para nós na chegada o ar estava muito pesado muito difícil para respirar né? E por isso a gente também adora esse inverno com as temperaturas mais frias significa que o ar é seco e isso faz com que o ar entre no pulmão e dá uma uma refrescada boa tão gostoso parece que limpa tudo assim sabe? Forte abraço gente mão no coraçãozinho do Caio até no próximo vídeo